Arrumei a casa Arrumei a casa, preparei o coração Esperando só a chegada tão sonhada Tá faltando você pra ficar perfeito Tá faltando você Tá faltando você pra ficar perfeito Tá faltando você pra ficar perfeito E aceito ser meu E viver esse amor Tá faltando você pra ficar perfeito